De chavei, joguei na seda, apertei e taquei fogo Quando esse acabar, vou bolar outro de novo Quem não usa não é feliz, não sabe o que tá perdendo É muito bom fumar e fuder ao mesmo tempo É muito bom fumar e fuder ao mesmo tempo Fica de quatro cubec na boca, rebola, vai garota Passa maconha pra mim, que eu vou catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu Força que eu vou catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu Se lambuza com meu leite, senta aqui com a aprendetrava Aqui a vida é real, o crime não é o crime Tem pistola, tem fuzinho que tu só vê em videogame Malvadona quando brota, não pensa duas vezes Senta aqui com a aprendetrava, se lambuza com meu leite Sempre aqui que a prende trava se lambuza pro meu leite O meu, o meu, o meu, o meu leite Ritmadinha, pornovinha, com tesão Ritmadinha, pornovinha, com tesão Assim ó Divagorei, divagorei, tu vai no chão Divagorei, divagorei, tu vai no chão Divagorei, divagorei, tu vai no chão Divagorei, divagorei, tu vai Cê tá e rebola, vai calica, vai calica Cê tá e rebola, ela fica de quatro e tá naquele pique Que o trem bala gosta, ela fica de quatro e tá naquele pique Que o trem bala gosta, vai calica, vai calica Vai calica, vai calica Cê tá e rebola, vai calica, vai calica Cê tá e rebola Ah, a buceta no chão Ah, a buceta no chão Ah, a buceta no chão Desce, desce, desce até o chão Devagarinho tu vai embaixo 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 Ebolando até embaixo Respira, respira, respira Sai que elas gostaditas? Respira, respira, respira Sai que elas gostaditas? Pode, 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 pode Põe jeitinho da puta Ela quer me satisfazer Mas não sabe como faz Ela quer me satisfazer Mas não sabe como faz Fica de quatro que eu gosto mais Fica de quatro que eu gosto mais Fica de quatro que eu gosto mais Te acerto na frente, te acerto atrás Tá aí, rebola, vai calica, vai calica Tá aí, rebola, vai calica, vai calica Anota aí, ô filho da puta DJ menor, ML menor Louco de xereca Louco de xereca Opa! Fica da parte for